mal começou a aula e vocês já estão palhaçada, do que que vocês estão rindo? e aí rapaz sabe o que é professora? é que hoje o namorado da Manoela soltou que? sem namorado, sem namorado, sem namorado silêncio, e por que que o Victor não veio hoje? professora, sabe o que que é? é porque eu acho que ele enjoou da cara feia da Manoela não tem graça, cara não tem graça eita, Manoela, é melhor você partir pro próximo, hein? fica falando isso porque a Iaçã não gosta de você e aí rapaz professora, o Victor não veio hoje porque ele está muito doente, eu estou muito preocupada oh, não! claro que ela tem que ficar preocupada com o FF dela, né? porque de repente você eu tenho você acha que tem? é porque ele não só tem a gente não ele me considera mais que o Felipe te considera quando que ele falou isso? que? como assim, Manoela? não, Manoela, retira o que você falou agora não vou retirar não, porque é verdade mesmo quer que eu repita? é, ué gente, chega, para de bagunça vamos começar a nossa aula olá, professora, não está vendo não? o BFF da Jéssica só dorme diferente do meu, que só estuda que é isso, meu filho, calma aposto que o Victor estava mentindo, falando que estava doente só para não vir para a escola hoje ei! pelo que eu saiba, o Victor é o mais inteligente da sala diferente de vocês duas, que só fica tirando nota baixa e, defendendo o namoradinho? é por que você não pode defender o seu, né? não tem argumento? ah, e outra coisa vai defender o que? que ele só dorme? hehehe pelo menos ele vem para a aula, né? não fala que está doente para não vir para a escola O meu tá doente. E o que adianta vir pra escola e só dormir? É melhor ficar em casa. Bia, vai ser. Ei, Felipe, acorde. O que, professora? O que é? Casar? 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 Aposto que tava sonhando com a Jessiquinha, né? Tava sonhando que tava casando Tava sonhando que tava casando Tava sonhando que tava casando Não tem graça, cara. Não tem graça. Vocês são doidinhas? É tanta coisa pra ele sonhar e vai sonhar logo nisso? Que o que, gente? Vocês estão, ó, doida na cabeça. Aham, sim. É o pior que eu tava sonhando. Vamos começar a aula. Isso, professora. Ih, rapaz. O que será que ele tava sonhando? Ai, dele, se tivesse ido com a Manuela. Peraí, tá errado. Não, não tá. Tá assim. Ela tem que ser assim, ó. Isso, bem assim. Isso, vai. Faz daí. Pronto. Ai, eu acho que foi. Ai, assim? Não, cara, assim. Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? O que que vocês duas estão fazendo? Professora, é que a gente é tão amiga Que a gente se prendeu no cabelo Pra ficar assim pra sempre. Duas loucas. É de inveja, é de inveja. Ah, inveja? É de quê? Louise, troca de lugar com o Felipe. Ah, não, professora. Que isso não ajuda. Ó, eu tô quietinha aqui na minha. Ó, eu tava até tombindo aqui deitado. Vai, isso não é justo. Também acho. É, ele não tava fazendo nada E ele que vai ser castigado? Por causa dessas duas? Tem que ser ele mesmo, professora Pra não ficar sonhando Em casar com a Jéssica Em casar com a Jéssica Agora vocês dois vão ficar separados BFFs Bora, gente O que que vocês duas estão esperando? A senhora que tá difícil de se enrolar aqui Ah, no caminho E, professora Não, professora É melhor deixar essas duas aí Quer que eu ajude, professora? Eu vou ajudar ela Espera aí Aqui, ó Desce, desce Ai 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 Tá doendo Vai Então, segurando, professora Gente, eu não vou falar pra uma segunda vez Lois, vem pra frente agora Tá bom, professora Oh, não bate se não, hein Ai, ai Professora, ele jogou minha mochila aqui no chão, tá bom? Faz ele vir aqui e pegar ela do chão Ai, você me gostou Eu não sei nada, Lois Eu já tava pedindo também Diga-se Eu tô desfeita Eu, hein Felipe, isso não é modo Você pode ir pegando a mochila da Lois E pedindo desculpa pra ela agora Ah, não, professora Pedir desculpa Logo pra Lois Essa daí Hoje não tá sendo meu dia Tá aqui, ó E a desculpa, hein, querido Ai, meu Deus Desculpa Pronto, satisfeita? Ah, e vocês já estão sabendo, né Que na próxima semana A gente vai ter um novo aluno, hein Novo aluno? No lugar do Vitor? Claro que não, né, Jéssica No lugar do Felipe Do Felipe não Eu, ele tá pronto Mas quem é, professora? No lugar de ninguém, gente Vamos ter apenas mais um aluno Na sala de aula Hum, será que ele é bonito? Por que você tá pensando isso, Jéssica? Não, por nada Ai, eu tenho certeza Ele vai ser um gatinho Porque não tem menino bonito Aqui nessa sala, não Tem menino bonito Nessa sala, gente Não tem Não tem mesmo, não Só tem menino feio Nessa sala Ah, é Só porque a mulher é linda A mulher é linda Não, é só porque você Já não me é enralhada Duca enralhada Duca enralhada Gente, eu não aguento mais Vocês fazendo bagunça Duda, troca de lugar Com a Manuela Como é que é, professora? Chega a morrer aqui Eu, fica perto desse menino feio aqui Eu tô quietinha na minha Não, não vou Cheio nada, viu, Manuela? Porque você tá feia Ah, você tem mau gosto E não enxerga a feiura Tem um óculos aí Pra eu enxergar a beleza dele? Não, dez Pra ele poder enxergar, viu? Manuela, você vai trocar sim Vamos logo, agiliza Tá bom Você me rita pra você ver Chato Ai, que você te ficar de papinho Com a Manuela, viu, Felipe? Fica quieta E você também aí Viu, Jéssica? Ih, rapaz Gente, pelo amor de Deus Essa sala tá parecendo Um campo de guerra Eu não aguento mais É o meu time, menino Tchau, quieta A professora conversou Que você fica mandando A gente trocar de lugar Toda hora Porque a gente já tem lugar Na traga De graça De graça Você que tá causando Essa guerra toda Gente, a próxima Que vocês aprontarem Vocês vão direto Pra direção Ah, não Professora Você não tá entendendo Esse menino aí Que é o professor De casar com a Jessiquinha E agora a gente Que não faz nada Aí a gente tem Que faz diretoria E que não aceitar De casar, não Agora você me irritou Que é isso Meu filho Calma Eu não dava pensando Em casar coisa nenhuma Não, ô Nossa Que é isso Meu filho Calma Ai gente Faz o que vocês quiserem Nessa sala Eu vou embora Tchau pra vocês Tchau 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 O senhor professor O que você quer fazer Que não está no jogo? Ah, eu não disse Que ela está na casa Vai, eu vou fazer Tchau 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 Tchau